Hoje vamos falar sobre como consigo aproximadamente 400 gemas mensais aqui na minha conta de uma forma free to play para quem sabe também incentivar vocês a conseguirem bater essa meta e assim, conseguir pegar todos os banners que você está afim de pegar pelo menos um banner por mês eu consigo garantido graças a essa bonificação que eu tenho de gemas avançadas mensal e não é difícil, eu sempre falo isso todo mês praticamente e tem um monte de jogadores que não acreditam como é bom você manter aí as suas gemas altas eu consigo fazer mais de 400 invocações no mês e tendo mais de 400 de restituição vamos conferir como eu faço isso? gostaria de apresentar aqui essa tabela de excel, beleza? essa tabela de excel aqui é uma tabela bem antiga e aí eu tinha isso daqui, eu apresentei no vídeo antigo meu e acrescentei isso daqui para vocês, beleza? então o que que vai acontecer aqui? já mostra aqui a restituição diária das invocações temáticas e aqui eu coloquei semanal, tá certo? desde 7 a restituição, então você pode somar isso tudo aqui que você vai ganhar vezes 7 a partir dos 60 a gente só ganha uma vez durante a semana eu não costumo pegar a restituição de 450, tá certo? então por isso que eu não coloquei aqui apresentar aqui a tabela, essa tabela do lado aqui só para vocês tirar a imprint também já que é do vídeo antigo, o melhor retorno é o de 60 depois fica com 3 diárias e depois com 100 na semana, né? 6 de 10 mais 1 de 40 a partir daí já é prejuízo, você só vai diminuindo aí a sua restituição, beleza? isso aqui é para quem faz invocações diárias se você não faz invocações diárias, misericórdia isso aqui vai ficar abaixo de 10% com certeza aqui eu vou falar dessa parte da planilha verde que a gente vai falar sobre como eu consigo esse tanto de gemas avançadas no mês aqui o drop de gemas tem aqui o evento de restituição diária, tá certo? aqui eu já estou calculando mensal, lembra? 400 gemas mensais eu normalmente eu faço 10 por semana tá? para eu ganhar food, para eu ganhar upskill, né? de personagens repetidos então eu faço 60 por semana 60 por semana eu gasto 60 mas já tem a restituição aqui, ó, eu ganho 23 na verdade, então eu estou gastando 37 gemas avançadas por semana, beleza? se pensar desta forma eu faço 3 vezes no mês, tá certo? então eu gasto aí um total de 180 gemas avançadas mas eu vou ganhar 69 gemas avançadas então 180 menos 69 na verdade eu gastei 111 desta forma aqui, beleza? mas beleza, já ganhei 69 gemas avançadas eu ganhei aí talvez uns 2, 3 classe S e já estou ganhando quase mais um upskill, né? dos 200 lá a gente ganha um S garantido muito bom também mais um motivo para eu conseguir nas 60 invocações diárias aqui quando é um banner eu sempre deixo minhas gemas para um banner inédito acima de 400 vocês podem ver que a maioria dos banner eu dou com 500 600 tiros, por exemplo mas normalmente eu consigo em aproximadamente 400 vou deixar alguns vídeos sugeridos nos cards caso vocês queiram ver vídeos de invocações aqui no canal mas vamos lá eu consigo aqui, por exemplo eu nunca consegui nenhum banner S com mais de 450 todos SS quando vem pela primeira vez é 14 dias 14 dias é de boa você consegue pegar com aproximadamente 400 gemas avançadas, tá certo? mas como o banner naturalmente ele é de 7 dias o que que acontece? eu faço com 6 dias porque se o banner for inédito ele tem treinamento e a gente precisa da amizade da segunda-feira e da terça-feira para completarmos o evento de amizade se eu não me engano é o que dá o murmúrio que é muito importante o murmúrio, né? o item mais raro, se eu não me engano do jogo então aqui eu já faço 40 de quarta a domingo e depois o histórico, né? dou aí mais uns 200 tiros aproximadamente na segunda-feira mas se o banner for um banner repetido como nós estamos tendo que tivemos aí o do cano que eu estou gravando na época do cano temos aí o do tanatos ele não tem treinamento então rola de você guardar até terça-feira, tá certo? você vai medigar aí as suas gemas avançadas com mais fragmentos inclusive todo banner de invocação ou oriento que você está a fim de pegar ele começa a pedir no auxílio da legião eu sempre faço isso porque se ele vir para o fragmento eu vou gastar menos gemas avançadas inclusive eu tenho esse vídeo, tá certo? aí na tela vou deixar também incluído nos cards para vocês verem o cálculo de tantas invocações que nós precisamos ter para conseguir um banner via fragmento que para mim a melhor forma de conseguir um banner é via fragmento e não tentando a sorte com menos de 1% para conseguir ele que inclusive eu faço o cálculo de probabilidade para você conseguir o banner nesse vídeo ou pelo menos ensiná-lo a fazer indo para o próximo tópico aqui nós temos o gato da fortuna eu normalmente rodo gato com 7 e 8 tentativas 7 tentativas 500 gemas 8 tentativas 660 gemas eu normalmente consigo mais de 100 gemas esse mês eu consegui aproximadamente 170 gemas mês passado eu consegui também isso 160 180 eu fico na média de 150 a 200 gemas avançadas quando eu pego ele full rodo as 8 tentativas quando eu rodo 7 tentativas eu pego aproximadamente 100 gemas mas coloquei aqui 150 que a maioria das vezes eu rodo ele full só quando vem 2 banners no mesmo mês e estava vindo e deu uma parada que eu estava rodo ele as vezes com 7 tentativas agora estou conseguindo 150 gemas e a gente consegue aproximadamente uns 3k de diamantes por semana isso mesmo aqui eu já fiz um cálculo bem simples para vocês está certo de como nós conseguimos essas diamantes que ali a gente reveste em gema avançada também por exemplo na arena de honra na arena de honra a gente consegue 140 por dia tem dia que a gente consegue 150 diamantes mas a maioria das vezes vem 150 que é aqui você atualiza aqui para quem não manja a gente consegue aqui dropar esses baúzinhos de fundo amarelo aqui tem vezes que o primeiro baú aqui ele vem de 40 diamantes mas eu peguei aqui hoje o drop de baú de 50 vem uma ou duas vezes por semana sim mas eu já estou calculando no cálculo mínimo aqui para vocês na arena de cavaleiro nós conseguimos aqui 20 diamantes de graça mas eu gasto diamantes para conseguir aqui mas aqui a gente consegue esses 20 diamantes vezes 7 dá 140 na arena de treinamento se eu não me engano se você concluir todos aqui você ganha 100 diamantes tá certo? é semanal o 12 tempos eu faço no difícil no difícil dá 250 diamantes eu não me recordo o quanto de diamantes que dá não faz que a maioria da galera faz mas eu acho que é 150 diamantes se não for a mesma quantidade de diamantes tá certo? temos aqui também o tesouro místico que dá de 20 a 30 diamantes fazendo no automático quando tem aquela escavação que a gente faz manual que dá para dropar mais ou menos 50, 60 diamantes se você tiver algum amigo eu normalmente consigo uns 40, 60 diamantes quando eu consigo algum amigo para ir comigo mas eu calculei aqui no mínimo 20 diamantes que dá 140 mas podem ver que a média vai ser sempre superior a essa que eu estou apresentando aqui na planilha atividade diária que é de boa a gente consegue 20 diamantes aqui também na semana 140 toda quarta-feira nós temos manutenção se a manutenção não prolongar a gente ganha 200 diamantes aqui pela caixa de e-mail então já estou calculando pelo mínimo inclusive olha só eles deram 500 diamantes agora para mim está em inglês eu nem sei o que está aqui escrito mas enfim alguma coisa de Jamiel olha só nem estou contabilizando esses bônus aqui tá certo? e temos também de Duas Galácticas tá certo? aqui eu calculei 25 diamantes por dia que dá 175 mas isso aqui varia conforme está o seu rank então se eu não me engano no ouro é 15 ou 20 diamantes e vai aumentando 5 diamantes para cada rank que você vai subindo tá? isso daqui deu aproximadamente uns 2 mil diamantes por semana e aí a gente tem bônus de evento temos o tesouro do grande mestre que a gente consegue fazer pelo menos uma vez por dia hoje por exemplo consegui 20 diamantes mas vem muitas vezes também 50 quando vem às vezes vem fragmentos de de viabilidade parte bem melhor temos eventos temos missões diárias inclusive eu vou abrir com vocês normalmente eu ganho 10, 20 diamantes aqui ó dei 13 ganhei nada ganhei nada ganhei mais 13 26 ganhei mais 13 39 diamantes isso diariamente então dá para conseguir mais de 3 mil diamantes fácil por semana que no mês vai dar 12k de diamantes fácil se você comprar via pacote de gemas avançadas que a melhor compra é mais assim não é a melhor mas é o que a gente tem normalmente essa daqui vai dar 132 gemas avançadas se você somar tudo aqui ó eu ganhei 132 gemas avançadas via diamante 150 gemas avançadas via gato da fortuna lembrando eu ganho aí por exemplo esse mês foi 170 eu ganho aí no banner de restituição 72 gemas avançadas se eu der 400 tiros no banner inédito que eu vou fazer no Nune no Yoga Divino no Ayakos e no Faraó esse aqui já estão preparado para os 4 tá certo e nesses banners repetidos né que eu só faço questão para tentar pegar algum food skill ou fazer food para as 6 estrelas temos aí mais 69 o total aqui 69 72 150 132 423 gemas avançadas nivelando por baixo aqui eu não estou contando por exemplo as instituições que nós temos as premiações que nós temos de eventos semanalmente a gente tem aí alguns eventos que dá para nós gemas avançadas olhando aqui o registro que saiu a gente ganhou aqui uma gema avançada de bônus aqui eu não calculei as 5 gemas avançadas que temos aqui por semana no pacote semanal eu ganho uma gema avançada aqui enfim tem várias outras formas de ganhar gema avançada inclusive eu vou deixar o guia de drop de gemas avançadas nos cards também para você verificar quais são as formas que nós conseguimos gemas avançadas vários eventos exemplos para vocês avaliarem que cara dá para conseguir tipo mais de 500 gemas avançadas fácil nesse jogo e o foco é restituição fazer invocações diárias como vocês podem ver e gato da fortuna mas para você conseguir isso daqui restituição diária boa e gato da fortuna tem que manter a conta com mais de 600 gemas avançadas atualmente por exemplo eu compartilho aqui com vocês eu estou com 749 gemas avançadas mais 13 mil de diamantes por que eu deixo diamante porque sempre tem algumas promoções via diamante eu só gasto diamante mesmo se eu precisar juntar aí para o gato da fortuna e para quem viu o vídeo de segunda-feira eu tive que comprar o pacote lá para enterar os 660 gemas avançadas para rodar o gatinho da fortuna fundo o vídeo porque se você fazer 60 tiros por semana você não diminui a quantidade de gemas avançadas que você tem na sua conta fica uma dica aí mas eu só aguento você fazer isso caso você tenha mais de 60 gemas avançadas para você se preparar para aquele banner que realmente você está afim de pegar falou pô ficou com menos de 400 gemas avançadas vem o banner que você quer esquipa o banner vai voltar fica uma dica todos os banners voltam e outro detalhe se sua legião for boazinha com você dá para pegar o banner via fragmento também vai demorar vai demorar mas pelo menos você não vai gastar nenhuma gema para pegar ele fora várias outras formas também para conseguir diamante aqui no jogo também tem o guia de drop de diamantes eu vou deixar linkado nos cards desse vídeo beleza caso você tenha interesse em saber quais são as formas de conseguir diamante aqui no jogo então é isso cabelos amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo esse vídeo assim eu sempre gosto de falar sobre gemas avançadas principalmente quando é a época do gato da fortuna para causa que eu vejo muitos jogadores flopando a conta quando eu faço enquete de quem pegou o banner de quem não pegou o banner é pelo menos muita gente mesmo que não pega o banner e flopa a conta inclusive aí na tela está a enquete que eu faço aqui do canal e olha quem pegou o odisseus apenas 11% dos jogadores que ou seja a cada 10 aproximadamente um pegou o odisseus na sorte com menos 100 gemas avançadas e um terço dos jogadores floparam a sua conta gastou tudo que tinha e não pegou o odisseus por isso que eu recomendo aqui mais de 400 tiros que pelo menos gastou todas as suas gemas mas pelo menos conseguiu pegar o personagem do banner então é isso cabelos amazonas eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje não esqueça de deixar morar para o canal deixando seu like sua inscrição e se possível compartilhar principalmente aquele amigo seu que sempre flopa nas invocações para ele se inspirar e quem sabe vendo esses resultados nesse vídeo ele anima a juntar gemas que é o mais importante é juntar gemas é isso que eu falo para todos os jogadores não interessa se o banner é bom ou não se você não tem mais de 60 gemas porque é bom melhor que o banner é só ter mais de 60 gemas na sua conta por isso que eu tenho todos os banners por isso que eu consigo pegar todos os banners depois que eu comecei a utilizar essa estratégia aqui beleza e deixe aí nos comentários também o que vocês acharam da câmera de baixo para cima eu achei que a iluminação ficou bem melhor ainda não tem uma iluminação legal aqui mas eu achei que a iluminação ficou bem legal comenta aí o que vocês acharam de qualquer forma eu gostaria de receber os seus feedbacks sobre a melhoria do canal aqui e também eu estou gravando no fone de ouvido o que vocês acharam do fone de ouvido porque eu ainda estou pesquisando sobre o microfone aqui para o canal eu vou ficar por aqui e claro nos vemos no próximo vídeo valeu e fui